Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravando 22 de 8 de 2019, dica 2.258. Vou mostrar Trace Delete A, mais uma novidade na versão 24. Compra atualização em DevMobile, versão 24, quadro no bolho, guardado X. Estou aqui no meu projeto clube privado, vou clicar em Page, vamos criar um botão, mais outro botão. No primeiro botão, botão direito da Description, ele vai chamar, mostrar Trace. Vou dar OK, vamos entrar na Description do segundo botão, vai chamar Trace Delete All. Vou dar OK, vamos entrar no código do botão. Primeiro botar aqui um Trace Início do Loop, vou fazer um For X para simular um loop. Do 50 by 1, e aqui vamos dar um Trace Código Igual Mais X. E aqui no final, vamos dar um Trace Final do Loop. Aqui apenas simulamos o Trace. OK, agora vamos entrar no código do Trace Delete All. Trace Delete All. Então aqui nós limpamos o que tem dentro do Trace. Mais uma novidade. Vamos executar. Vamos clicar aqui. Estou aqui, vou mostrar o Trace. Apareceu aqui. Agora vamos Trace Delete All. Limpou a tela. Então, quero agradecer ao Paulo Vendo, por essa dica que ele me passou, e poder passar para vocês. Compartilhe o canal Tobe e Marilu Matos, nas suas redes sociais, com seus colegas amigos. Isso aí, valeu. Tchau. Tchau.